Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão de instalação da Frente Parlamentar de Defesa do Setor Varejista do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa, eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos nessa importante sessão de lançamento da Frente Parlamentar do Varejo do Estado do Rio de Janeiro. E, para acompanhar o presidente da sessão, deputado Marcelo Cabileireiro, vamos convidar as seguintes autoridades. Marcelo Mérida, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas do Estado do Rio de Janeiro. Natan Schipper, diretor-secretário da Fê Comércio. Carlos Monjardim, presidente do SPC Rio de Janeiro. A deputada estadual Franciane Mota. No decorrer da reunião, nós vamos indicar as autoridades que estão presentes. Mas sintam-se todos participantes da mesa solene que dirige os trabalhos, porque todos aqui têm total responsabilidade diante deste importante momento que se inicia com a Frente Parlamentar do Varejo, convido a todos para que se coloquem de pé para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Música 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 Antes de passar a palavra à mesa, por gentileza, podeis assentar, eu quero destacar a presença de dois deputados, a deputada estadual Marta Rocha e o deputado estadual Alexandre Freitas. Ambos estariam compondo a mesa, mas por motivo de compromissos logo a seguir, eles não estão aqui neste momento. Para dar início, passo a palavra imediatamente, por gentileza, a deputada estadual Franciane Mota, que também compõe a mesa e é também da Frente Parlamentar. Bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui atendendo um convite do meu amigo deputado Marcelo Cabelereiro, para a gente poder estar à frente aí e poder ajudar essa frente do setor varejista. Dele eu entendo muito de comprar, adoro o comércio, faço questão de comprar no meu comércio local, na minha cidade de Saquarema, da qual fui prefeita. E Saquarema é turística, como a região dos lagos, mas não tem o turismo muito forte. Então, acredito muito nesse setor para garantir o emprego das pessoas. E sou conhecida toda semana lá no comércio, visitando o comércio, estando com as pessoas. Uma forma de fortalecer o meu município, toda a região dos lagos. Então, estamos aqui, Marcelo, estamos em frente. A LERJ sempre aberta para vocês, que a gente puder ajudar. Marta podia estar na frente para começar a falar aqui, né? Fui pega assim de surpresa logo a primeira, mas é um prazer estar aqui. E juntos a gente consegue avançar sempre, em frente. Obrigado, deputada. Eu quero dizer o seguinte, essa nossa reunião de hoje, como é lançamento da Frente Parlamentar, nós vamos abrir a palavra em pequenos módulos para que todos aqueles que quiserem se manifestem. E, com isso, criar insumos para que essa frente parlamentar tenha o seu objeto de representação. Então, eu vou começar. Eu deveria começar cumprindo o protocolo pela mesa, mas eu estou preocupado que a deputada Marta Rossi vá sair. Já ficou contemplada. O deputado Alexandre Freitas vai querer falar, por favor. Bom dia a todos. Eu queria começar parabenizando aqui o Marcelo Cabelereiro pela iniciativa, acho fundamental. Eu luto muito para que a sociedade civil brigue por representatividade aqui na LERJ, porque, se você não brigar por representatividade, outros grupos irão e, certamente, você, eventualmente, vai acabar sendo prejudicado. Especialmente se os grupos de esquerda estiverem mais representados do que o pessoal que empreende, que gera riqueza, que gera emprego no nosso Estado. É muito importante você pensar no setor, mas mais importante ainda é você pensar naquelas medidas globais que interferem no seu dia a dia. Para dar exemplo, estou com um projeto que tenta trazer a decisão recente do STF que reduz o ICMS da conta de luz. Hoje, a gente sabe que o ICMS do Estado do Rio de Janeiro é um dos mais caros do Brasil. Então, a gente precisa ter um olhar mais sensível, porque, lá atrás, quando estava em crise, aumentou-se de forma extremamente irresponsável a arrecadação desse Estado, sufocando quem empreende e quem produz. Então, esse projeto de lei tenta reduzir para 17% o ICMS da conta de luz. Hoje, se você tem um consumo de 300 kW, você vai pagar 34% de ICMS e isso vai impactar diretamente no negócio de vocês. A gente sabe muito bem que a gente também tem uma fiscalização exagerada no comércio, muitas das vezes com fiscais irresponsáveis ou, quando não, corruptos, que estorquem o empreendedor. Então, a gente também tem um outro projeto, o cabeleireiro, que é quase um liberal. Estou tentando trazê-lo para o liberalismo. Eu sei que ele vai apoiar bastante esse projeto, que ele impede que o fiscal altue o empreendedor sem que ele junte ao processo fotos ou vídeos. Então, é muito importante você olhar para o próprio setor, mas olhar também para medidas gerais que impactam todo mundo e diretamente vocês, por conta da atividade essencial que vocês exercem. Se não fosse por vocês, certamente o Estado do Rio de Janeiro seria mais pobre, a gente teria mais problemas sociais, porque a gente teria menos emprego e menos geração de riqueza. Obrigado aí pelo trabalho de vocês. E, cabeleireiro, parabéns pela iniciativa. Ela é de extrema essencialidade e eu tenho certeza que os senhores e as senhoras serão muito bem representados aqui nesse parlamento. Obrigado. Obrigado, deputado. E, desculpa, é só pedir licença, porque agora eu tenho uma reunião com o secretário de governo, uma pessoa do Ministério da Economia, agora há 11 horas, e eu preciso sair correndo. Perdão aí pela indelicadeza. Muito obrigado. Importantes colocações e, certamente, são muito bem-vindas e serão aproveitadas no sistema. Eu quero, antes de dar prosseguimento às falas, convidar para fazer parte da mesa Vinícius Mesquita, que é presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Por favor, Vinícius. Eu vou trazer a palavra para a mesa novamente. E tem aqui uma apresentação com 11 páginas da Fê Comércio. E essa apresentação será disponibilizada para todos aqueles que estão participando e que deixaram os seus registros aqui. O gabinete do deputado Marcelo fará esse envio posteriormente. Tem duas páginas. A página 8, não agora ainda, a página 8 e a página 9, nós vamos deixar aqui como destaque. Antes, porém, eu quero passar a palavra ao Natan, que é secretário-executivo da Fê Comércio e, portanto, é um dos idealizadores desse belo trabalho. E nós vamos utilizar, Natan, do seu trabalho, apenas duas páginas ali. E a gente disponibiliza para todos os demais presentes. Sem problema. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero saudar as deputadas Franciene Mota e a deputada Marta Rocha e as demais autoridades presentes, deputados, companheiros, empresários. E destacar também aqui a presença, que devia estar aqui, que é o grande defensor também do comércio, que é o presidente da Junta Comercial, que é o nosso companheiro Sérgio Romai, acompanhado do nosso colega também da Junta, que eu também sou conselheiro, Afonso. E por aí vamos. Eu estou aqui representando o nosso presidente Antônio Queiroz, da Fê Comércio, do Sistema S, como um todo, inclusive o SEBRAE. E falar em defesa do comércio varejista é falar de algo muito importante da economia do Rio de Janeiro. O comércio do Rio de Janeiro é um dos baluartes da nossa economia. E está sofrendo muito. Desde o início de 2020, muitas empresas fecharam e a recuperação está difícil. É preciso que haja muitas coincidências no atendimento a eles, é diminuir a carga tributária, é o IPTU, é a luz, os aluguéis, para ver se há condições dessas pessoas voltarem para o dia a dia. O setor do comércio é o maior empregador do Rio de Janeiro e, sem dúvida, não é só ser o maior empregador. O maior empregador traduz o suporte das famílias. Porque o empregado, com certeza, traz consigo três, quatro pessoas. Então, isso é uma multiplicação muito grande. Então, a defesa é importante. Nós precisamos recuperar o comércio varejista e tratá-lo com algumas vantagens necessárias. Não se trata vantagens para tirar vantagens. Vantagens para que haja um momento de respirar e voltar ao dia a dia, que é o comércio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo mercado consumidor do Brasil e é preciso que haja uma visão muito importante. Temos aqui o representante do CDL, da federação, sabe muito bem porque tem contato com as empresas, com os sindicatos, sabe o momento que nós estamos passando. O jardim também é do setor. Então, temos que dar as mãos. E, inclusive, quando a gente fala em dar as mãos, a Fé Comércio tem um projeto que chama Rio de Janeiro de Mãos Dadas. Todos devem ter visto vários locais. Nós temos várias colocações nas praças e muito bem colocado. Então, essa é a expectativa. Nós trouxemos para aqui um projeto que é o nosso dia a dia em termos de federação. Logicamente que o tempo é muito curto, então, foi escolhido exatamente duas páginas mais importantes para que os senhores tomem conhecimento. Mas está à disposição de vocês todo o nosso projeto. Então, para nós é importante esse momento. E quero agradecer também ao deputado Marcelo Cabelheiro e pedir. Pedir não é ofensa. Estou aqui, nesse momento, pedindo para que nos ajudem, porque nós vamos trazer, devolver com a empregabilidade, a sustentação do comércio do Rio de Janeiro e vai gerar impostos. Isso é que é importante. E o Rio de Janeiro precisa se desenvolver, precisa recuperar a sua imagem. Hoje, estamos começando através do turismo, já está dando bons sinais da recuperação. O setor ordeleiro já está respirando, mas é preciso que venham as outras atividades para que tudo aconteça de uma maneira coesa. Muito obrigado. Por favor. Natan, é importante a participação, a sua fala, é importante tudo o que vem sendo feito pelo sistema Fê Comércio, agradecer ao Queiroz e a sua participação nesse lançamento da Frente Parlamentar. Antes de passar a palavra à mesa, citar algumas pessoas que prestigiam o evento e já agradecendo. Rodrigo Viana Santos, analista da Fê Comércio. Leonardo Almeida, vice-presidente da CDL de Volta Redonda. Vanderlei Silva, superintendente SPC Rio. Neri Paula, sócio e jornalista, portal Barra Legal. Robert Barbosa, diretor executiva, portal Barra Legal. Diretor de Relações Institucionais e do SPC. Darelli Rodrigues, assessora do gabinete, assessora do deputado Valdeque Carneiro. Rodolfo Pinheira de Moraes, tabelião, registro civil das pessoas jurídicas. Jauber Lira, oficial substituto do registro civil de pessoas jurídicas. Presidente já foi citado da Junta Comercial, o Sérgio Romai. Maria Isabel Castro de Souza, diretora do polo de confeitarias tradicionais. E Matheus Gattaz, presidente da Associação Comercial de Barra Mansa. Adelmo Pazzini, querido amigo, presidente da CDL Jovem do Estado do Rio de Janeiro. E da Executiva Nacional, Hélio César de Matos, da Federação das CDLs Executivo. Quem vos fala, Isaac Almeida Farizel. Sou diretor de Relações Estratégicas da Federação das CDLs. E muito honrado, atendendo o pedido do deputado Cabelereiro, de estar presente com vocês nesse momento de tamanha importância para o nosso Estado e para o nosso varejo. Abdul Nasser, superintendente do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem das Cooperativas no Estado do Rio de Janeiro. E Bruno Paciello Sobrinho, secretário municipal de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação de Barra Mansa. São essas as informações que recebemos. Se falhei com alguém aqui, peço desculpas e o cerimonial certamente nos ajudará na sequência. Nós temos algumas pessoas na mesa que trarão importantes informações, como veio com o Natan. E eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Mérida, que é presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro, que certamente vai trazer à tona o PNDV, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, que foi uma proposta da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticas, que é aliado às outras organizações, entidades que representam esse importante setor que mais emprega no Brasil. Então, eu passo nesse momento a palavra ao Marcelo Mérida. Bom dia a todos. Obrigado, Isaac. Nosso presidente da Frente, Marcelo Cabileireiro. A quem cumprimentando, cumprimento os deputados presentes. Na pessoa da deputada Franciane, eu cumprimento a todos os consumidores do Estado do Rio de Janeiro. Deu uma declaração importante e bonita. Nessa era onde nós podemos comprar em qualquer lugar do mundo, a deputada prestigia o seu comércio local. Comércio local que emprega, que traz vida, que traz renda para os ambientes de negócio. O Natan, da Fê Comércio, cumprimentando, cumprimento a todas as entidades presentes. E quero fazer um cumprimento especial ao nosso presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o Romai, a quem eu tive a oportunidade de, próximo, entender e posso dizer com muita tranquilidade, um dos instrumentos mais desburocratizados que nós temos dentro do Estado do Rio de Janeiro, com uma dinâmica, com agilidade, com a fluidez que do micro ao grande empresário precisa hoje. Se o nosso Estado do Rio de Janeiro adotar os métodos da Junta Comercial, ninguém segura esse Estado. Ninguém segura esse Estado. Nós precisamos de agilidade. Então, assim, fazer esse registro para que a gente possa entender. E, assim, a gente volta um pouquinho na história. Em 2017, nós tivemos também uma plenária como essa, num ambiente como esse, na primeira vez que foi instalada a Frente Parlamentar do Varejo, na época com uma outra nomenclatura, mas discutindo pontos importantes, fruto de um programa que nós fizemos no Estado do Rio de Janeiro, orientado pela nossa confederação, assim como com o apoio do SEBRAE, que era fazer os levantamentos das demandas e necessidades do setor varejista e entender qual é o tamanho que esse setor tem dentro da economia. E, mais ainda, o que ele representa para o Estado do Rio de Janeiro? O setor varejista hoje é o maior empregador. Em cada recanto, de cada município, você encontra alguém que tem um armarinho, que tem uma venda. Isso falando do pequeno empresário, do microempresário, fora o supermercadista, fora aquele que está... Então, assim, eu não tenho dúvida que o varejo também é a porta de entrada do primeiro emprego. Então, nós temos um papel social também dentro dessa conjuntura econômica e social. E é importante ter um olhar para isso. É importante ter discussões. É importante ter uma voz do setor dentro de uma casa de leis, como é a LERJ. Então, deputado, parabéns. Acho que isso é muito importante, enriquece a nossa discussão. Eu diria que não é o momento para que a gente possa discutir ações, mas eu queria pautar para que a dinâmica dessa comissão possa ter um desdobramento. Eu diria que o Estado do Rio, no trato com o micro e pequeno empresário, precisa entender que as obrigações acessórias hoje no Estado, elas são, além da capacidade do contribuinte, nós estamos falando de pequenos empresários, microempresários, que muitas vezes ele é o cara que abre a loja, é o cara que bota a mão no balcão, que atende ao consumidor, que recebe no caixa, que faz a sua contabilidade. Bom, já seria bastante para um único só ser humano. E atender as obrigações acessórias, é necessário que isso exista, que tenha para que o Estado possa ter o domínio sobre a empresa, é importante. Mas vamos mensurar até que ponto isso traz retorno para o Estado, em detrimento de um pequeno que está criando um passivo, que é muito grande. Então, a gente tem visto isso e muito preocupado com isso. Acho que a questão da desburocratização é uma pauta que não pode sair da nossa visão. A gente precisa ter um Estado mais leve, liberal, como dito pelo deputado aqui, mas mais leve, a gente precisa ter fluidez. E, assim, um terceiro ponto, que é um gargalo quando se fala nisso, mas que tem-se encarado, encarado pela sociedade, encarado pelo Estado, encarado pelo empresário, que é o volume de tributos que nós temos. Então, isso precisa ser discutido, se não a curto prazo, mas a longo prazo. Onde nós estamos hoje, onde nós queremos chegar e como queremos chegar? O Estado do Rio de Janeiro, hoje, falo isso com muita tristeza, é um ambiente hostil para o empreendedor. A gente precisa rever esse quadro, a gente precisa trazer, com toda a beleza que nós temos, com toda a desenvoltura que o Estado do Rio tem, a gente precisa criar esse ambiente. Então, deputado, é um grande desafio, pode contar com o setor sederista, assim como eu tenho certeza que a nossa Fê Comércio, que tem uma gama de informações e compilações muito importantes do setor, para que a gente possa, juntos, buscar caminhos para que a gente possa desenvolver esse nosso Estado tão querido e trazer a pujança que o setor tem e a gente possa colocar isso de forma clara, objetiva, continuando, tocando os nossos negócios, gerando emprego, dando oportunidade para esse nosso Estado. Muito obrigado e todo o sucesso do mundo para essa comissão, que eu tenho certeza que vai levar esse trabalho a figo e com resultado. Obrigado, presidente. Marcelo Mérida. Deputado Marcelo, está vendo que tem muita coisa para a gente tratar nessa importante frente parlamentar. Carlos Monjardim, presidente da SPCRI, por gentileza, as suas considerações. Meu querido amigo, deputado Marcelo Cabelereiro, presidente da frente parlamentar, querido companheiro Marcelo Mérida, presidente da nossa Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro, deputada Franciele, meu querido Natan, amigo de muitos anos, representando hoje aqui uma das mais inspiradoras e importantes lideranças empresariais do Estado do Rio, que é o nosso presidente, Antônio Florencio de Queiroz, do Sistema Fê Comércio. meu querido irmão e amigo, Vinícius Mesquita, presidente do Sistema OCB Brasil no Rio e do SESCOP, do Sistema de Cooperativas. Deputado Marcelo, eu inicio fazendo uma referência às mulheres, na pessoa da nossa deputada Marta Rocha, que já teve que se ausentar para o compromisso, mas dizendo da importância das nossas parlamentares femininas nessa Assembleia. A deputada Marta Rocha tem sido um exemplo disso como parceira e amiga do setor varejista e do comércio de bens e serviços no nosso Estado e na capital. Como presidente da CDL Carioca e do SPCRio.com, Serviço de Proteção ao Crédito da Cidade do Rio de Janeiro, já foi bem dito aqui a importância do trabalho dessa frente parlamentar. As entidades empresariais do setor de comércio de bens e serviços no Estado, elas devem procurar se ombriar aos parlamentares para que nós possamos ajudá-los a aprimorar as propostas legislativas, a transformar o nosso meio legal, a nossa legislação, numa legislação mais palatável, mais agradável e mais fomentadora de novos negócios no Estado. E esse é o papel das entidades empresariais junto ao Parlamento. Assim como nós que representamos o varejo da capital e o varejo do Estado, temos que estar atentos nesse ano naqueles deputados que são amigos do varejo e parceiros do setor varejista. Porque muitas vezes aparecem leis absurdas que só querem enterrar o comerciante. O comércio hoje do Estado do Rio representa 70% dos empregos diretos gerando renda e emprego no Estado. Então, é importante nós, do setor varejista, termos sempre em mente nos ombriarmos a esses parlamentares que pensam no dia a dia, dentro das suas atribuições diversas e dos segmentos que representam no Parlamento, do aprimoramento das proposituras legislativas que venham colaborar com o fomento da geração de renda, emprego e do nosso setor varejista e o setor produtivo do Estado. Trago ainda ao deputado Marcelo Cabelereiro aqui a informação de que ontem eu conversei com o deputado André Correia e com o deputado Filipinho e os dois vão se ombriar na frente parlamentar também. Não podemos deixar de fora o deputado Valdeque Carneiro, que é o antigo tradicional parceiro também do setor varejistas, agora na frente parlamentar sob a liderança do deputado Marcelo Cabelereiro. E eu encerro minhas palavras dizendo que a importância hoje da nova posse do seu erguimento da frente parlamentar de defesa do varejo está representado aqui pela grandiosidade dos presentes. Eu aqui tenho a satisfação de encontrar o Sérgio Romai que hoje sempre foi e é uma capacidade intelectual de articulação política estando hoje à frente da nossa junta comercial do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o querido amigo e irmão Rodolfo, que é o titular do registro civil de pessoas jurídicas do Estado do Rio, da cidade, da onde se registram as empresas simples. Enquanto as empresas comerciais são registradas na junta, as empresas simples e associações são registradas no RCPJ, que têm um trabalho tão grandioso, tão importante hoje quanto a nossa junta comercial. Da mesma forma, não poderia deixar hoje aqui de citar e enaltecer a presença do nosso presidente Vinícius Mesquita, que representa o sistema de cooperativas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, nós temos como exemplo maior do sistema de cooperativas a grande expansão dos Cicobes no Estado do Rio, aonde nós estamos deixando de levar bilhões de lucros para o sistema financeiro e muitas vezes esses grandes bancos do sistema financeiro levarem os seus dividendos, os seus lucros para o exterior, para a Espanha, para outros países, com o sistema de cooperativas e com o sistema Cicobi, esse sistema está trazendo menores custos, os mesmos serviços e talvez até com qualidade menor ao nosso Estado, pagando os impostos e recolhendo os impostos no nosso Estado, gerando renda e emprego no nosso Estado. Então, isso é fundamental nós ressaltarmos quando nós tratamos algo do setor varejista. E é importante esse trabalho, esse projeto que o deputado Alexandre Freitas falou da redução do ICMS. E agradeço ao deputado Marcelo Cabelereiro o convite para estarmos hoje aqui presente. A CDL Carioca hoje é uma tradicional parceira, é representante do sistema CNDL na capital do Estado. Nós operamos com exclusividade o tradicional serviço de proteção ao crédito nessa capital e ainda em conjunto com a Serasa no nosso sistema, operando os dois maiores bancos de dados do país, além de sermos os gestores credenciados do Banco Central para o cadastro positivo. então é importante esse trabalho da frente parlamentar. Nós, tradicionalmente, o Marcelo foi uma liderança e é uma liderança importante nesse segmento, já temos história de trabalho nessa Assembleia Legislativa para alterar leis que às vezes os senhores parlamentares votaram sem nem ler o que estavam votando, como foi numa época do governo Pesão, que foi encaminhada a Lerje, um pacote fiscal e é onde embutido no meio do pacote fiscal um jabuti que criava uma taxa fazendária que, se não me engano, obrigava cada pequeno empresário de três em três meses a pagar um salário mínimo. Então, devido à atuação na época das CDLs, do trabalho que nós fizemos aqui, numa peregrinação de gabinete em gabinete dos deputados, os próprios deputados fizeram um novo projeto de lei em conjunto, revogando a tal taxa fazendária. Então, é importante estarmos alertas às tramitações dos projetos de lei na Casa, acompanharmos os deputados na sugestão de medidas, de textos que visem aprimorar esses projetos e eu termino minha fala, presidente, querido Natan, aqui representando o presidente da Fê Comércio, enaltecendo o trabalho do nosso querido companheiro Otávio, que é o advogado da Fê Comércio que, muitas vezes, se ombreia com a CDL Carioca, com a nossa assessoria RIG da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quando temos que trazer alguma propositura à Casa para melhorar esses projetos, para fazer o dia a dia desse trâmite legislativo. Muito obrigado a todos, que nós tenhamos uma semana e um fim de ano com prosperidade, com a retomada da economia do Estado. Obrigado, Bom Jardim. Bom Jardim atua muito forte representando e junto com a Federação da CDL e também com o Fê Comércio na nossa capital, no Estado do Rio de Janeiro. E é essa eloquência toda para discutir e defender os interesses da categoria. Antes de passar a palavra ao Vinícius, eu quero destacar e agradecer a presença também do Leonardo dos Santos, presidente da CDL de Barra Mansa, o Gleidson Gomes, diretor financeiro da CDL de Barra Mansa, do querido amigo 150 anos de representação do nosso sistema, Jair Francisco Gomes, hoje subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, mas também diretor da CEMBL e da nossa Federação da CDL do Estado do Rio de Janeiro. Vinícius Mesquita, por gentileza, suas considerações. Primeiro, bom dia a todos. Queria aqui deixar um abraço a você, Marcelo e a Francieli, nossos deputados aqui da nossa Frente do Varejo e dar um abraço ao Monjardim e estender isso a todos vocês. O Monjardim é o varejista mais cooperativista que eu conheço no mundo. O cooperativismo no Rio de Janeiro tem trabalhado muito para o desenvolvimento local. Diferente, como você disse, Monjardim, dos nossos bancos mercantis, nós estamos na contramão do que está acontecendo no sistema bancário nacional. Nós vamos abrir no Rio de Janeiro esse ano 82 agências entre Cicobi, Cicredi e Unicredi que tem como principal agente a receber nessas cooperativas de crédito os nossos varejistas. Cicobi, Cicredi e Unicredi têm trabalhado muito para entregar a vocês produtos que ajudam no desenvolvimento local, no desenvolvimento dos seus negócios, no desenvolvimento da economia do Rio e no desenvolvimento das pessoas. Porque cooperativismo é gente e quem está no varejo lida diariamente com gente. Além do que, vocês são a ponta dos nossos negócios de produção. As cooperativas produzem hoje produtos lácteos, grãos, carne, leite. Temos cooperativas, 60% do agronegócio do Brasil hoje está organizado em cooperativas e se não for o varejo a gente não consegue que os nossos produtos cheguem na ponta, cheguem ao consumidor final. Então, por isso, imediatamente quando o Monjardim chamou, eu vim aqui em apoio a essa frente porque é necessário sim ter uma linha de frente principalmente que combata as ações que prejudicam. Porque, às vezes, não é só construir coisas boas, é se defender das coisas ruins e, infelizmente, às vezes, por uma construção equivocada, nascem leis que prejudicam o comércio local, que prejudicam o cooperativismo. Então, ter uma frente parlamentar atuante e forte é importantíssima. Essa aqui é a casa de todos, são ideias de todos e as ideias são conflitantes. Então, tem que ter gente que defenda as ideias do varejo aqui. E dizer que o cooperativismo vai estar à disposição, Bom Jardim, e aí, meu amigo, eu faço aqui um agradecimento especial a você porque a CDL Rio, na pessoa do Bom Jardim e também as outras CDLs, têm sido um agente desenvolvedor do crédito cooperativo aqui no Rio de Janeiro. Muitas agências nasceram do Cicobi, principalmente, em parceria com as CDLs e a gente quer cada vez mais estruturar essa ajuda mútua, essa cooperação para que a gente leve desenvolvimento local, a gente garanta que esses recursos fiquem aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa recuperar a economia do nosso Estado e o cooperativismo é uma ferramenta que vai auxiliar vocês nessa retomada, principalmente com crédito de saúde. Então, contem conosco, contem comigo, meu amigo, contem com o Abdu, a nossa superintendente, com o nosso apoio e eu vou também me comprometer aqui em convidar os nossos parlamentares da Frente Parlamentar do Cooperativismo a aderirem à nossa Frente Parlamentar do Varejo. Obrigado, meu amigo e parabéns, Marcelo, pela iniciativa. Obrigado, Vinícius. A elegância dos nossos representantes à mesa trouxeram uma série de coisas que são importantes para o setor. Mas eu, e tem, Natan, eu preciso de citar novamente, citar o Queiroz, citar a Cifre Comércio, essa apresentação, ela está muito bacana, mas nós vamos colocar, eu vou pedir o Alan agora que coloque para a gente a página 8 e, depois, na sequência, a página 9. Tem aí números que retratam a nossa realidade e isso é um detalhe importante que a gente precisa pensar. Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil com mais lojas fechadas em um ano. Ao todo, mais de 6 mil lojas foram fechadas em 2020 no estado do Rio de Janeiro. O setor mais afetado foi o de vestuário com mais de 2 mil estabelecimentos fechados. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o CNC. Eles concluíram que 7% de todas as lojas do estado do Rio de Janeiro fecharam as portas. Entre 2014 e 2020 foram quase 32 mil lojas fechadas no estado. o número representa 28% do comércio no estado do Rio de Janeiro. O número é bem maior do que a média nacional que foi de 18% no mesmo período. E a observação é a pandemia apenas acelerou o processo, não foi a responsável pelo processo. tem dois nomes aqui que foram citados como pessoas que atuam importantemente na geração dessa força de trabalho que é o varejo do estado do Rio de Janeiro, daquilo que representa o que nós empregamos aqui. Eu vou dar uma provocada, vou pedir que leve. Eu não tratei nada disso, estou dando susto, vou chamar para a briga todo mundo, porque é importante que a mesa tenha conhecimento. Natan, eu gostaria que você foi citado por todos, é uma figura ilustre para a gente no estado do Rio de Janeiro, conhece os números na palma da sua mão e tem certamente informações que podem nos ajudar muito nesse momento de instalação da frente parlamentar. Eu vou pedir então que seja levado o microfone, já está higienizado para o Natan trazer e depois eu vou pedir que o Ronaldo também, Ronaldo, Rodolfo, da Associação Civil das Pessoas Jurídicas. Natan, não. Romai. Natan, não. Romai. Desculpa, Romai. Junta comercial. É porque os dois têm cabelo branco e eu achei que o Natan... Nós somos da mesma entidade. Isso. E eu fiquei pensando aqui... Ele é o nosso presidente. É. Natan... Romai. Por favor, Romai. Bom dia a todas e a todos. Eu saúdo o deputado Marcelo Cabileira, deputado a Franciane Mota, os amigos Marcelo, Natan e Monjardim e o presidente Vinícius Mesquita e as demais autoridades que estão presentes aqui, bem como as senhoras e os senhores. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Nós, lá na junta comercial, por determinação do próprio governador, estamos trabalhando no sentido de simplificar, desburocratizar e fazer uma modernização da máquina pública naquilo que nos diz respeito. Então, o ano passado, com todas as dificuldades, com toda a pandemia, nós abrimos 73 mil novas empresas no estado do Rio de Janeiro. Isso é o recorde da junta comercial em 214 anos de sua existência. 73 mil novas empresas. Esse ano, janeiro, fevereiro e março, já chegamos a 17 mil novas empresas. Então, veja, eu não posso só analisar o aspecto comércio, eu analiso como um todo, comércio, a indústria, enfim, a área de serviços também. E a gente entende que tem que ser ágil, porque algumas empresas que saíram do Rio de Janeiro estão voltando para o Rio de Janeiro, porque hoje os índices de criminalidade caíram assustadoramente. Está comprovado pelas pesquisas, pelas informações do nosso Instituto de Segurança Pública. E o empresário quer segurança tanto na sua atividade do dia a dia como segurança jurídica para poder atuar. Então, a junta tem feito seu papel, tem atraído investimentos para o estado do Rio de Janeiro, porque nós entendemos o seguinte, o crescimento do estado do Rio de Janeiro está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico. Se não houver desenvolvimento econômico, se não houver dinheiro circulante, se não houver geração de emprego e renda, se não houver pagamento de impostos para que o estado possa aplicá-los em políticas públicas corretas, nada disso funciona. Então, eu acho que desenvolvimento econômico é o carro-chefe desse estado. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos estendendo o tapete vermelho, nós recebemos empresas do exterior, embaixador da Índia esteve conosco, um presidente de um complexo petroleiro da China esteve conosco também, todos querendo instalar empresas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu diria a todos os senhores e senhoras aqui presentes que hoje o estado do Rio de Janeiro está com uma carteira de 76 bilhões de investimento para os próximos anos. Então, isso é muito importante eu acho que aquela fase negativa, o antigo estado do Rio de Janeiro, que foi um estado que realmente deu, vamos dizer assim, muito azar, muitos problemas, etc. Hoje ele começa a crescer, a curva mudou, nós estamos crescendo, eu acho que o desenvolvimento econômico está aí, está batendo a porta de todos, a Junta está abrindo 14 agências de desenvolvimento regional em várias regiões do estado, onde a Junta Comercial é que vai pilotar essas agências e nós vamos ter a CODIM conosco, vamos ter a CODIM, a AGRI conosco, vamos ter o SESC conosco, vamos ter o Conselho Regional de Contabilidade, enfim, nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer para ver o desenvolvimento econômico do estado. então eu lamento esses números aí realmente nesse contexto, mas eu diria a todos os senhores e senhoras presentes que, por favor, entendam que o Rio está mudando e nós estamos desenvolvendo e nós vamos crescer, eu tenho absoluta certeza que o crescimento do Rio já vai acontecer a partir desse ano, já está crescendo, o ano passado cresceu, esse ano já está crescendo, os números, as informações que a gente tem vão ser muito positivos, eu fico à disposição de todos, quem quiser depois conversar em particularmente ou querer nos visitar lá na Junta, nós estamos ao inteiro dispor de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Sérgio Tavares Romai, agora sim falando o seu nome certo, viu, Romai? Não te trocando pelo Natan, sabendo que você também está participando da mesa, diretora dos trabalhos. É uma menina da minha pessoa, pode usar meu nome. É. Ô, Romai, é muito importante que a gente traga os números pelo seguinte, em três meses a gente tem a metade daquilo que fechou em seis anos. então significa que a economia volta a respirar e a gente tem que acreditar nesse setor que movimenta, que embala a economia, que emprega, que gera impostos e que é isso aí. Então a gente precisa fazer o contraponto dos números que se apresentam. Por isso a importância do trabalho da Fê Comércio e a importância da sua presença para poder trazer aquilo que realmente vem acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro. Isaac, se me permite eu quebrar o protocolo e fazer só uma citação e valorizar o excelente trabalho que o governador Cláudio Castro vem fazendo. Muito obrigado, Mão Jardim. E saber que a Junta Comercial, através das suas atividades volantes, ela tem, junto aos municípios do estado do Rio de Janeiro, trazendo para perto as atividades de desburocratização. E isso tem sido fundamental também no setor. Rodolfo Pinheiro de Moraes, não vou ficar obedecendo a minha mente, mas não, tem que ler. E Registro Civil das Pessoas Jurídicas, também foi citado pelo Mão Jardim. Eu gostaria de ter algum posicionamento seu aqui, também, por gentileza. Boa tarde. O quadro geral foi colocado aqui com muita propriedade por todos, em relação ao impacto que todos sofremos em relação a essa epidemia, principalmente, e também a questão política com a mudança de governo. Bem, eu já minuto nessa área há 25 anos e estou ligado pela Fundação Getúlio Vargas à administração pública, ao estudo da administração pública no Brasil. Portanto, todos esses lemas, essas bandeiras de desburocratização, de agilização, de simplificação, todas elas vêm sendo repetidas pela inteligência brasileira desde a década de 70. Me lembro do Hélio Beltrão. E, de maneira, que, embora se veja muitos aspectos negativos, o fato é que há sempre uma contribuição de cada um dos governos que vão se acumulando para o aperfeiçoamento da administração pública como um todo. Eu chamaria atenção para o fato do aproveitamento da inteligência do Rio de Janeiro, porque, na área do registro de pessoas jurídicas, nós estamos na ponta disso em relação ao Brasil. Estamos na frente de São Paulo, que, embora tenha 40% da economia do Brasil, não consegue dar conta do que nós fazemos aqui na mesma proporção. A quantidade de sociedades de pessoas jurídicas registradas aqui no Rio de Janeiro é maior do que a de São Paulo nesse aspecto. E isso tem se dado em função desse aproveitamento de inteligências, dessa coordenação que nós temos conseguido com a ajuda comercial, hoje com o Romai, antes com o Afonso e antes ainda com o Larroque, que sempre foi uma pessoa com espírito público. Então, nós conseguimos fazer essa integração através do integrador Regim, que é um integrador que foi adotado aqui do Rio de Janeiro com coragem, porque havia possibilidade de não precisar de licitação, porque essas licitações na época seriam coisas infinitas que nunca teriam chegado a uma conclusão não fosse a atitude de ponta da junta, do presidente então da junta, de ter adotado esse regime. E nós conseguimos essa integração, coisa que no Brasil todo e muitos locais ou na maioria dos locais ainda não conseguiram. então nós temos ido nesse mesmo rumo, nesse mesmo rumo e nesses mesmos objetivos que o Romário traçou aqui da ajuda comercial, que são a desbunicatização, principalmente o atendimento pessoal aos contadores e as próprias pessoas que vêm procurar algum tipo de orientação, embora de orientação jurídica, técnica do próprio contador, mas a nossa experiência acumulada faz com que nós tenhamos esse contato pessoal e essa pessoalidade no tratamento com o usuário é que eu tenho procurado orientar e caracterizar, porque não há desbunicatização somente pela via virtual, pela via eletrônica, haja vista que diante de grandes conglomerados como são os conglomerados bancários e outros membros de compra, como o deputado falou aqui, aquele lojista que está diante da situação real da pessoa que está ali dentro, ele sabe quem é quem, ao passo que essa impessoalidade do regime virtual faz com que exista uma burocracia também eletrônica que distancia, inibe e atrapalha a vida do usuário, de maneira que a par das vantagens do sistema eletrônico e da web indiscutíveis, sempre existirá um encontro pessoal, e esse encontro pessoal é que me afina aqui na tradição aqui nossa de aproveitamento de recursos humanos e tecnológicos aqui com a junta, com o Carlos Monjardim, e agora o que eu ouvi dos deputados em relação a essa aproximação direta com pessoas reais, não números internacionais que foram há pouco tempo até desmistificados por corrupção em relação ao drawing business que pautava a política brasileira pública, e foi descoberto agora que aquilo tudo era uma grande fraude, e aquilo mobilizou milhões e milhões em Brasília de inteligência, de tempo, de perda de tempo, e no entanto era aquilo tudo fraude, portanto, nós temos aqui uma oportunidade do Rio de Janeiro, pelo nosso jeito de ser carioca mesmo, uma oportunidade de valorizar essa cultura nossa que nós já temos há tantos anos, valorizar a nossa capacidade de diálogo entre as nossas organizações e ter esse atendimento personalizado, particular, diante de cada pessoa que se dirija. hoje se dirige a um hospital e encontra impessoalidade, se dirige a justiça e encontra impessoalidade, mas se dirige o RCPJ e você encontra pessoalidade. E é esse que é o nosso norte. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua importante contribuição. Destacar a presença de Tadeu Dark, vice-presidente da Associação Comercial de Barra Mansa. Nós temos, deputado, antes de voltar a palavra para o nosso presidente, dizer que nós temos o tempo que a gente quiser, mas o horário só nos permite trabalhar até as 12 horas, até o meio-dia. E, de pronto, agradecer a importância do trabalho da assessoria de comunicação aqui da Alerj, que nos facilita muito tudo o que a gente está fazendo hoje. Então, nós temos ainda 20 minutos e eu vou pedir que aqueles que quiserem fazer uso da palavra, por gentileza, se manifestem e aí só a gente pede para levar o microfone e você se apresenta. Antes de passar a palavra aqui, eu queria fazer uma provocação para esse rapaz aqui, que é um empresário jovem, já de histórica contribuição por conta da sua família e que representa o SPC Nacional e a CDL Jovem. E tem um título que usa na CNDL que é DLI, Dia Livre de Impostos. Adelmo, tem que ser curto, tem que ser rápido, eu sei que você tem poder de síntese, mas eu queria que viesse a contribuição do seu trabalho e depois a gente traz aqui. Nós temos ainda uns 10, 15 minutinhos para a gente discutir e eu volto a palavra ao presidente da mesa. Ok? Adelmo, Pazzini. Obrigado, Isaac. Primeiramente, eu gostaria de saudar o nosso presidente da frente parlamentar, o deputado Marcelo Cabelereiro, nossa deputada Franciane Mota, o meu e o nosso presidente da FCDL Rio de Janeiro aqui, o Marcelo Merita, o meu presidente também aqui da CDL Carioca, SPC Rio, Carlos Monjardim, nosso ilustríssimo diretor-secretário do Fê Comércio, Natan, e o seu sobrenome, você me desculpe, e o Vinícius que está fazendo um trabalho brilhante cooperativa, a gente é bem aliado com as cooperativas, o Cicobre, o Cicred, saúdo a todos também. Gostaria de, só como o Isaac fez uma provocação do DLI, acho que o DLI é o Dia Livre de Impostos, acredito que todos aqui já depararam com a nossa manifestação, a gente faz um tipo de um protesto, um movimento que a gente faz para a gente demonstrar a nossa insatisfação da alta carga tributária. É sabido, inclusive, Adelmo, que a quantidade de impostos não deixa de ser paga. O empresário retém esse valor e ele tira do valor da mercadoria o imposto, mas ele é contribuído normalmente. Exatamente, Isaac, eu ia salientar isso, a gente não está sonegando imposto nesse dia não, o próprio empresário arca com essa despesa do imposto para a gente mostrar na própria carne. Eu acho que o posto de gasolina chama mais atenção. e, além disso, o DLI é uma bandeira. Além da gente demonstrar a insatisfação da alta carga tributária, o excesso de burocracia, como foi dito aqui, e a gente tem bons exemplos aqui com a Junta aqui no Rio de Janeiro agora, e a falta de retorno adequado, o presidente. Eu acho que a gente tem que cobrar do executivo para fazer o que tem que ser feito, ter as... Exatamente. E outra coisa, a gente tem muito que avançar. Então, essa é uma bandeira que a gente defende, isso é em âmbito nacional. Hoje, eu represento a CDL Jovem aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o maior movimento de associativismo de jovens empresários do país. A gente está presente em 24 estados, mais da EF, em mais de 110 cidades. Então, a gente faz esse movimento simultaneamente, sempre em uma data determinada. E essa data que é determinada é de acordo com o período que a gente só trabalha só para pagar impostos. E, infelizmente, cada ano que passa está aumentando. Esse ano, o DLI vai ser celebrado dia 2 de junho. Ano passado foi dia 31 de maio, então, a gente já teve um gap de aumento. e a gente espera agora um pouco de esperança nessa frente, não é, Isaac? Para a gente levar essas demandas e tentar minimizar esse impacto que fere o que eu vou dizer para vocês aqui, o varejista, eu acho que é a peça fundamental da engrenagem. Sem o varejo, a indústria não funciona, o serviço não funciona, então, acho que a principal atividade econômica é o varejo, então, a gente tem que tratar aqui com carinho. 2 de junho, por quê? Porque é o número de dias do ano de 2022 que o empresário brasileiro trabalha para pagar impostos, ou seja, 50, praticamente 50% do tempo dedicado à sua atividade profissional, ele está pagando, ele está trabalhando para contribuir com o pagamento dos impostos. Exatamente, Isaac, só para finalizar, o DLI, lógico que o foco é os impostos, os tributos que a gente paga, mas também a gente defende que a gente tem uma reforma administrativa, porque sem a reforma administrativa, a gente tem uma reforma tributária, sem a reforma administrativa a conta não fecha, então, a gente precisa tratar esse assunto também com carinho. Obrigado, Isaac. Eu vou passar a palavra para a Maria Isabel, mas ela tem, no registro dela e eu fui, eu fui, desconsiderei uma informação importantíssima e eu preciso corrigir isso, Isabel. Maria Isabel Castro de Souza, ela é diretora do Polo de Confeitarias Tradicionais, representa todo comércio tradicional do centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de conceder a palavra por gentileza. E antes da Isabel falar, destacar a presença do Diego Graciani, vereador da Câmara Municipal de Porto Real, que acompanha também Luiz Fernando da Silva, vereador da Câmara Municipal de Porto Real, e Fábio Maia, vereador da Câmara Municipal de Porto Real. Muito obrigado a Porto Real com essa presença importante do Legislativo Municipal. Por favor, Maria Isabel. Bom dia a todos. Em especial, eu vou saudar o presidente da mesa, deputado Marcelo, a casa na presença de todos os deputados e instituições. Meu nome é Maria Isabel, eu sou comerciante há 46 anos, que é a minha idade. Eu nasci no Saara, praticamente, e até hoje nós estamos juntos. Quando eu falo do centro da cidade, a gente vem com um tema muito focado em município, em regionalismo, e talvez fosse uma pauta municipal se o centro não fosse responsável por 70% do erário fiscal do ICM ativo. Então, é uma sensibilidade do Estado, não é uma sensibilidade do município do que aconteceu e o que vem acontecendo na nossa região com o movimento de fechamento de comércios, em especial comércios com mais de 50, 60 anos estabelecidos. Nós, hoje, somos responsáveis ainda por dezenas de milhares de empregos que multiplicam, como foi dito aqui, por quatro, cinco pessoas que dependem. E, quando o comércio do centro começa a ter uma desaceleração quando começam as intervenções urbanísticas da gestão pré-olímpica. Ele necrosa o acesso rodoviário e ele começa com as intervenções que todos nós gostaríamos que o resultado fosse outro, não o que nós entramos em período pandêmico. quando nós falamos que o município seria o tema, não, porque o município não vai ter a sensibilidade que o Estado, quando ele fizer uma análise fiscal, o município estando aberto ou estando funcionando, o IPTU sempre é devido. Então, assim, é um exame que a gente não pode levar. Há 15 dias atrás, em média, eu recebi, como líder de movimento de centro um WhatsApp com um PL dessa casa de número 5.634 de autoria do Anderson Moraes, que não está aqui hoje. E a justificativa, eu vou ler aqui o que foi dito num texto contundente que mais parece roteiro de programas pitorescos de auditório, o deputado Anderson Moraes enseja o debate da necessidade e prioridade da recuperação econômica da região central. O parlamentar faz um diagnóstico dos motivos que tornaram a região central outrora uma potência estadual, a nossa joia da coroa, no cenário caótico estampado com o selo F de falência e fracasso. Medidas de recuperação da região estão sendo propostas nesta casa, por ser inaceitável à sociedade civil a situação. O centro é ativo do Estado. O desafio em trazer este parlamentar da área de excelência e desenvolvimento, pois a política ocupacional em vigor, onde transações imobiliárias irregulares por vezes de outrora foram substituídas por práticas criminosas de esbulho, onde parece que o poder público não quer opor-se. O polêmico texto de Anderson Moraes talvez seja mais do que isso, seja o despertador que o município precisa para tratar o tema mais relevante do desenvolvimento da cidade. é muito triste hoje todo o movimento que eu escuto de aceleração da economia, de ascensão econômica, não se aplicar ao centro da cidade. Não existe nenhum atrativo que traga comércio novamente. Hoje, nós temos, em média, 70% das lojas e não sobre lojas e escritórios vazios. Se não for entendido como estado de emergência ou calamidade a situação em nossa segunda RIA impactada no georreferenciamento onde passam as obras, nós vamos acabar. Um sol não pode ser necrosado, o sol tem que irradiar. O centro da cidade historicamente origina a atividade mercantil com a chegada da família real, enfim. Então, a gente tem que irradiar para o resto do Estado, a gente não pode ser necrosado. Quando uma necrosa acontece, a morte periférica é certa. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Isabel. Importantíssima a colocação. O Rio de Janeiro é belíssimo, é uma plataforma que o mundo inteiro conhece e essa pauta superimportante e polêmica, deputado Marcelo, tem muita coisa para ser vista aí. O presidente da Federação da CEDELES, Marcelo, pediu uma parte sobre o assunto que foi trazido pela Isabel. Gente, nós temos um tempo que vai se esgotar daqui a oito minutos. E aí, daqui a pouquinho, eu vou passar a palavra então ao Marcelo Cabileireiro. Então, um minuto para o Marcelo Mérida e um minuto para o Natan. presidente, objetivamente, como o empresário logista é e tem que ser, a pauta da Maria Isabel é extremamente pertinente sobre o aspecto da recuperação do comércio. E aí, eu falo com muita tristeza do centro do Rio de Janeiro, a qual eu frequento no cotidiano. Mas é importante ter uma política e acho que é uma bela pauta. e vou me pedir autorização, Maria Isabel, para que seja incluída nessa pauta de urgência a ser discutida pela Frente Parlamentar da recuperação dos centros das cidades. Das cidades. O Rio de Janeiro é um cartão postal com um aeroporto dentro, dentro do centro da cidade. É onde entra o turismo sobre o seu aspecto financeiro. mas, mais do que isso, a gente precisa ter uma discussão macro da revitalização dos centros da cidade do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Natan, por gentileza, obrigado, Marcelo. É uma pauta... Marcelo Cabelereiro, nosso deputado, presidente da Frente Parlamentar. Está só começando. Se você tem esse bonito cabelo, nós vamos, daqui a pouco, fazê-lo igual o tal do Natan, porque tem muita coisa para ser vista aí. Eu já não tenho quase. Seguinte, logicamente, o tempo foi muito curto, não deu para apresentar todo o trabalho que nós temos feito através do nosso Instituto de Pesquisa, que é o IFEC. Esse instituto já está funcionando há alguns anos e nós, hoje, somos, inclusive, o maior parceiro da Confederação Nacional do Comércio e temos divulgado todo o nosso trabalho para a mídia nacional. E quero deixar um pouco de... um pouquinho de otimismo para a Maria Isabel, que, dentro do projeto de pesquisa do IFEC, do nosso Instituto, nós temos um capítulo voltado para o centro da cidade. Algumas coisinhas já estão começando a ser movimentadas, mas existe um bom trabalho sendo feito, porque a gente já, há muito tempo, captou que o centro da cidade é o sol do Rio de Janeiro. Então, com certeza, isso daí. Seria interessante divulgar, fazer rapidamente, entrar no site da Fé Comércio, www.fecomércio.org.br. No site, vai encontrar tudo o que o Instituto de Pesquisa produz. E, inclusive, nós temos muita coisa publicada e está de ordem e aberta para todo mundo. Por favor, podem usar sem problema nenhum. É só isso aí. Natal, obrigado. E essa pesquisa, esse trabalho do Instituto da Fé Comércio vai ser disponibilizado àqueles que se cadastraram através do gabinete lá do deputado Marcelo Cabelereiro e à frente parlamentar. Exatamente. Está às ordens. Por gentileza, se identifique e... Bom dia. Sou Matheus Gatais, presidente da Associação Comercial de Barra Mans. Um bom dia a todos aqui presentes. aos componentes da mesa, o Marcelo, deputada Franciane, deputado Marcelo, Natan, Carlos Monjardim, Vinícius, também deputada Marta Rocha. Bom, para ser breve, nós vemos... Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Marcelo por encampar essa luta, e uma luta tão pertinente do nosso varejo, já combalido dos anos de pandemia, onde muitos sofreu, tanto na capital como no interior do Estado, em todo o Brasil e mundo. O varejo, ele quer a ponta de distribuição de todos os setores. O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não tem o seu agro tão forte pela nossa geografia. Não temos a indústria tão forte no mundo como no Brasil, em outros estados, também por nossa geografia e pela cultura do nosso Estado, que sempre teve seu comércio muito forte. E, deputado, eu acho que essa frente, ela tem que começar com algumas lutas. A gente sabe as lutas dos impostos, da carga tributária, é uma luta muito importante para se pensar no setor varejista. Também temos a luta das desburocratizações que temos que ter no setor, tanto para abrir e manter empresas, hoje a gente tem um gargalo ainda para abertura de grande parte de alguns comércios, às vezes um pouco maior. E aí eu peço também ajuda dos excelentíssimos deputados, autorizações de corpo de bombeiro, que ainda, apesar de ter melhorado, mas ainda um gargalo muito grande para muito empresário. Mas, e também nessa parte a segurança, assim como o centro do Rio de Janeiro, o centro de outras cidades com seu comércio punjante, o deputado muito bem conhece, o centro de Bahamas, talvez a gente criar junto à polícia militar algum setor especializado, assim como temos bancários, escolares, mas especializados também no comércio, que assim protegemos aos comércios tradicionais em nossas cidades, que ali sim estão os comerciantes que geram grande parte dos empregos do estado do Rio de Janeiro. Um bom dia a todos, vamos ser breve, e muito obrigado deputado Marcelo e também aos deputados presentes nessa frente parlamentar. Bom, pedir desculpa de nos citar os membros da mesa, agradecer a participação da deputada Franciane, agradecer a presença de todos os vereadores de Porto Real que estão aí, diversos presidentes de diversas CDL, e dizer a vocês, a ideia dessa frente parlamentar surgiu na cidade de Nova Iguaçu, um pedido do nosso presidente CDL do município de Barmança, o Léo, e ao longo desses anos tivemos essa pandemia, tivemos também o impeachment do governador e por diversos momentos a gente não conseguiu implementar. O que eu assumo aqui no tocante ao comércio varejista, estou na Assembleia desde 2019, sou um deputado que combato os impostos do nosso estado, hoje nós temos vários estados que muitas das vezes dão vantagem para aquelas indústrias, para aquelas empresas, e a gente vem perdendo indústria, vem perdendo empresa. Estive analisando nesse início de semana, quando deparei na rua São José, falei, nossa, quando cheguei no Rio de Janeiro em 2019, isso aqui era um movimento, era gente para tudo quanto é lado, e hoje a gente vê, vamos dizer, os centros esvaziados. e isso acontece em todos os locais. Recentemente, nós conseguimos colocar na Lei Rosinha oito municípios do estado do Rio de Janeiro, porque nós temos também a questão da guerra fiscal entre estados e temos também a guerra fiscal entre os municípios. O que o estado do Rio de Janeiro tem que fazer? Não é estar criando impostos. O estado do Rio de Janeiro tem que dar condições iguais a que muitos estados dão para as indústrias, dão para o comércio, como foi falado aqui pelo deputado, a questão do ICMS. A partir do momento que nós, parlamentares, tiver aquela visão que não é criando imposto que a gente vai resolver a questão do estado, porque muitas das vezes o estado é mal administrado, porque é muito fácil o executivo mandar uma mensagem para o Legislativo criando uma taxa para cumprir o rombo dele daquela má administração dos governos anteriores e por aí afora. Então, a gente tem que, sim, tem que fazer um trabalho diferenciado ao comércio varejista. Eu estou aqui, assumo um compromisso com vocês, como tem feito como deputado em outros segmentos da nossa sociedade, do estado do Rio de Janeiro, que é reduzir os impostos. Nem tanto reduzir, mas criar os impostos, reduzir, para que ele seja, o estado do Rio seja competitivo, que, a partir do momento que a gente não cria postos de trabalho, que a gente não fomenta a economia do estado do Rio, todos os setores do estado vão à falência, porque você não tem circulação de riqueza no nosso estado. Se você não cria emprego, se as empresas fecham, se o comércio fecha, a falência é geral. Então, eu assumo um compromisso com vocês para que a gente possa, conjuntamente com a deputada Franciane, a gente vai levar as propostas, a gente vai trazer a ideia de vocês para o parlamento, para que a gente possa estar criando mecanismo, para que a gente possa estar reduzindo os tributos do estado do Rio de Janeiro. Ninguém está pedindo o favor, não. A gente está pedindo que seja justo, que o imposto seja justo. Não é justo você ter o ICMS de combustível no estado do Rio, que é aplicado hoje, e você ter um ICMS bem reduzido no estado de São Paulo. Ou seja, a gente vai perdendo as empresas, vai perdendo as indústrias, porque muitas das vezes as indústrias, as empresas estão brigando para outro estado. Ou a pessoa está mudando de atividade comercial. Isabel, coloque à disposição o meu gabinete para te ouvir, você trazer essa proposta para que a gente possa estar criando um mecanismo, trabalhando com o executivo para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a gente ajudar aquelas pessoas, aquelas empresas, aquelas indústrias, o comércio que gera riqueza e posto de trabalho no nosso estado. É isso que o povo quer. É trabalho, é gerar riqueza, é dar dignidade para o nosso povo. Porque você anda em diversos municípios, você tem um transporte público precário, vou dizer, o transporte público no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana. você levanta de manhã, vai assistir o jornal, a dificuldade que as pessoas têm de ir trabalhar, só quer trabalhar. Então, o transporte é um outro meio também da economia do nosso estado que está falido. Hoje está todo mundo falido. Tem que se fazer alguma coisa, porque, da maneira que está, com certeza, a gente só vai aumentar o desemprego, a gente só vai fomentar a bandidagem. Então, nós temos que valorizar quem emprega no nosso estado, quem está gerando riqueza. E fica aqui o meu compromisso com todos vocês de a gente estar unindo forças e criando projetos bons para fomentar o Rio. Tanto é que eu sou da comissão tributária dessa casa, nesses últimos dois anos nós criamos diversos projetos polimental mecânico, incentivar as indústrias, e as coisas estão acontecendo e a gente tem conseguido reduzir algumas cargas tributárias e alguns municípios estão conseguindo atrair empresas de outros estados para o estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o meu compromisso, minha gratidão de todos vocês ter participado dessa reunião. A gente vai fomentar, a gente vai divulgar, vamos trabalhar com o ICDR, vamos trabalhar com o Cicomércio, enfim, a gente vai colocar essa frente parlamentar para trabalhar para que a gente consiga mecanismo para dar condições para que todos sobrevivem. Obrigado a todos, agradecer toda a equipe da LERJ, ao nosso presidente André Siciliano, que é um incentivador também dessa frente parlamentar, ele que estava com a gente em Nova Iguaçu, ele deu todo o apoio para que a gente possa estar realizando essa primeira audiência da frente parlamentar do Comércio Varejista. Obrigado a todos. nosso deputado já encerrou a sessão, mas eu queria dizer o seguinte, a frente parlamentar vai depender das demandas que as nossas cidades, as nossas representações trouxerem para ele. Então, é preciso que ele seja motivado, além das iniciativas próprias, para tocar a frente parlamentar. Quebrei o protocolo, não deveria ter que fazer isso, mas aqui nós temos as principais representações do Estado do Rio de Janeiro, tem o Norte, o Noroeste, o Sul do Estado, o Centro, tem todas as regiões aqui. Então, nós temos todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, então nós podemos falar e trazer essas demandas para a frente parlamentar através dos gabinetes dos deputados. Muito obrigado. Desculpa, deputado, trazendo essa informação, mas eu já sei, o senhor já havia encerrado a sessão. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.